Olá pessoal, voltamos e agora quem vai conduzir a live vai ser o Olavio, então faço bastão. Só um pouquinho, só que ela cansou um pouco. Deixa aqui as pessoas entrarem. Deixa o pessoal entrar, oi pessoal. Vamos esperar, o Olavio vai continuar a live pra mim, eu vou estar aqui junto. Falar alguma coisinha de panela. Tá, porque eu já tá me dando falta de ar, quem não sabe, eu faço tratamento de depressão e eu tenho uma falta de ar bem aqui, então às vezes me dá, se eu fico ansiosa, ou com demais, ou como glúten, né? Então me dá umas, uns tiririco. Então o Olavio vai conduzir a live, eu vou estar aqui com ele, vocês podem falar nele, não ler. Era bom, talvez, se eu solarei um carregador, que esse aqui tá com pouca bateria. Cadê o outro carregador? Fica aqui, eu vou lá pegar, vai falando. Ó, então só porque ele não tava aqui, ele não sabe. Promoção da live, acima de 100 reais, o frete, meio a meio. E hoje, usando a hashtag Vim da Live, o que vocês vão ganhar? Ele não sabe, eu vou mostrar pra ele. Vão ganhar, em especial dia das crianças, esse conjuntinho aqui, com quatro fotinhos. Gente, enquanto durar o estoque, porque pode ser que agora durante a live já acaba, mas se você comprar usando a hashtag Vim da Live, a gente manda qualquer coisa de criança, não se preocupe. Olá pessoal, tudo bem? E aí? Vamos ver de... Tamo aberto hoje, o pessoal perguntando aí. A gente tá aberto até as seis, amanhã também. E sábado também, domingo também. Vamos lá. Vamos falando de panela aqui, ó. WhatsApp? WhatsApp, vamos lá. São esses os números do WhatsApp, ó. Quem quiser pegar aí, ó. 98,40. Tá? Michelle, Sarah e a Jaque. A Jaque não tá ali agora, tá? É isso aí. Aí pessoal, as panelas. Deixa eu dar uma andadinha aqui no fundo aqui, pra vocês verem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. As nossas linhas de produção própria. A meia pressão. A frigideira. A frigideira teflon com tampa de vidro, que acabou de sair, não tá ali na frente. Esse é o reduto de panetone. Olha que legal. Pra guardar panetone. Reduto de queijo. Pra guardar queijo, ó. Tem no azul. Tem também aqui o 3 em 1. Que dá pra fazer um monte de coisa. A canequinha com tampa. Olha que bacana a canequinha com tampa, gente. Pensa numa canequinha legal. Essa daqui é a cor nova, ó. Do 3 em 1. Tá? Olha que bonito esse azul. Lindo esse azul, né? Olha lá. Essa aqui é a meia pressão, gente. Isso aqui cozinha o pudim em 15 minutos. 15 não. Vai um pouquinho mais aí. O pessoal fala 15, mas vai uns 20 minutos. Ela tem a borracha de vedação, ó. Tá? É bem legal essa peça. Bem bacana. Colocou aqui, ó. Ela vai encaixar. Travou. Cozinha o pudim bem rapidão. Olha essa frigideira da parada da panela, gente. Que bacana. Com uma alça do lado. Funda. Uma frigideira bem legal. E tem essa aqui com teflon também, ó. Rosa por fora. Teflon por dentro. Bem bacana. Panela de cerâmica grande, avulsa. A gente... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Essas daqui são jogos, né? Esse é o jogo AN. E esse aqui é o jogo da... Olha que jogo. Esse jogo é muito lindo, gente. A bolsa é só a da noite lá na frente. Mas tem grande? Tem. A 24. Ó. Essa da noite, hein. Será que essa live vai pegar lá na frente? Pega a melhor live do que o que não tem. É. Vamos lá na frente um pouco. Então, gente. Vamos dar uma passeada pela loja aqui, ó. Linha de pote. Linha de pote. Ó. Essa aqui toda linda usei. Olha o rosa. Que coisa mais linda, ó. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. A jaque, ó. Ó. Linha cinzenta também, ó. Bem bacana. E aí, Fagner? Tá amarelo. Quem gosta de amarelo? Olha esse azul. Esse azul tá lindo, ó. Aí chegou esses conjuntinhos também. Tá um sucesso, gente. Olha que bacana. Doze reais, olha. E ele vem com a faquinha, gente. É uma faca. Faca, espátula e o ralador. Tem um aberto aqui, ó. Tem aqui que já desistiram dele, ó. Vou tirar ele daqui. Ó. Esse aqui é silicone também, ó. Catorze e noventa. Olha que bacana, ó. Silicone. Cabo plástico. O rosa já tá pro final. Como vende coisa rosa? O rosa tá... Olha que lindo esse aqui também. Esse aqui é o... Acabou de chegar pra banheiro, né? Pra guardar escova de dente, pasta de dente. Você tampa ele, né? Vinte e nove e noventa. E esse aqui é um potinho. Precê colocar dispenser. Precê colocar algodão, cotonete. E tem o... O detergente aqui pra... Você usar o sabonete líquido, né? Muito bonito, ó. Esse aqui chegou agora, né, já? Chegou. Essa cor é nova. Ó, essas daqui são as luzinhas que acendem, né? Luz que acende é bom, né? Ó. Olha que bacana. Olha. Esse aqui também vai acender tudo, tá? É... Luminária. Lumináriazinha. Tá muito em alta. Tá vendendo bem. Fica bonito. Agora pro dia das crianças também. Apesar que o dia das crianças já foi, né? Mas dia das crianças é todo dia também. Olha essa linha de acrílico da UZ. Olha esse porta... Pão. Porta... Um monte de coisa, né? Esse é porta-pão francês. É, você pode pão francês, mas bolo... Aqui já coloca a faca, ó. Você pode deixar a faca, ó. Você que... Quem gosta de fazer pão, ó. Vocês conhecem essa jarra aqui? Essa jarra, ela é muito bacana. Deixa eu mostrar... Por que que essa jarra, ela é assim, ó. Sabe aquelas águas de sabor que a gente faz? Você que gosta de tomar água de sabor... Deixa eu pôr aqui em cima da mesa aqui pra falar dela, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. Então, aqui você abre, tá? Ela tem essa... Deixa eu tirar aqui, peraí. Tem essa peneira dentro aqui, ó. Tá? Então, você coloca a... O que você gosta pra água de sabor. Você vai colocar ela aqui e vai travar. Tá? Aí você vem e você tampa. Tá? Você vem e tampou aqui certinho. E aí você, segurando aqui, você vai virar. O que que acontece? Vai ficar aqui embaixo, ó. Tá? Fica aqui embaixo e fica separadinho. Olha lá na foto, ó. Águinha de sabor. R$36,00. Ela tem... No verde... Cadê o rosa? No rosa... Ó. Tá? Bem legal. Temos no verde e no rosa hoje disponível. E esse dispenser aqui, vocês conhecem? Isso aqui também é da UZ, ó. Bem bacana também. Você coloca o detergente aqui embaixo. Na medida que você aperta, sai na bucha. Então, você vai pôr a bucha aqui em cima e vai apertar e vai sair. Muito bacana. Vamos falar um pouquinho de panela ali na frente. Será que esse celular vai cair ali? A conexão? Falaram que é melhor ali, mas... Olha aqui, ó. As belezinhas, ó. Parada da panela. Falar de panela, né? Olha aqui que jogo bacana, ó. Fundido. Usinado por dentro, ó. Olha aqui o usinagem, olha. Gente, esse é o Júnior. Gente, eu vou derrubar a live aqui. Vou conectar no outro ali na frente, tá? Porque, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou derrubar aqui, que aqui é o fundo. A loja é comprida. Lá, gente, lá, ó. Tem um outro roteador. Eu vou ter que ir pra lá. Então, eu vou derrubar. Mas já entro no ar daqui a pouquinho. Boa tarde, lindonas. Já está tudo arrumadinho. Esperando vocês para a nossa live de daqui a pouquinho, tá? Vai ser uma live e um bate-papo. Beleza? Espero vocês.